Ele é um dos bateristas mais respeitados do Brasil, e isso aqui não é nenhum exagero, ele é mesmo um dos bateristas mais respeitados do país. Já rodou o mundo e participou de centenas de gravações com grandes nomes da música brasileira, mestre dos ritmos da obra de Milton Nascimento, com quem tocou até sua última sessão de música, e além de tudo, também é professor e lutador de jiu-jitsu, porque ninguém é de ferro, né? Dá uma lutada de jiu-jitsu, sim. Então hoje vamos receber aqui na hora do improviso o grandissíssimo, o grandissíssimo, um dos maiores instrumentistas desse país, meu querido Lincoln Sheiby. Obrigado. Maravilhoso. O prazer é meu. Seja bem-vindo, Lincoln. Obrigado, querido. Obrigado pelo convite. Vamos começar já tocando uma música? Vamos. Vamos fazer o Milton aqui, que a gente falou de Milton? Vamos, vamos fazer o biturro. Vamos. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Neném Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto